Cara, como é que começou essa carreira artística? Você tinha quantos anos, hein? Eu tinha, acho que 12, assim. O que aconteceu? A gente viajou pro interior, pra casa do meu vô. E aí, minha mãe sempre, onde chegava, ela gostava de ir nas benzedeiras, sabe? Essas coisas. Aí, foi uma menininha lá pra levar ela. Descobriu-se, sei lá, porque que essa menininha tinha medo de espíritos. Aí, minha tia, que já não valia nada também, falou... Ei, finge que tá recebendo uma entidade aí, tá baixando... Aí, o cara... Pra garotinha? Exato. Brincadeira saudável. Com 12 anos total. Aí, meu irmão falou assim, Cara, você fez bem, até eu tava acreditando... Não, essa moça acredita até hoje. Aliás, beijo, eu sei quem é. Márcia se incentiva! Um beijo pra você, Márcia! Olha aí! Essa moça, eu sei quem é. Cara, as coisas do destino. Na outra semana, a gente chegou pra estudar, depois do feriado, e tinha um cartaz na escola de uma oficina de teatro da prefeitura. E eu fui fazer, e ali eu me apaixonei pelo teatro. Olha! E aí, cheguei a fazer figuração também. Eu fiz, cara, acho que duas figurações na vida. Porque eu falei, não, não dá. Não dá. Não dá. Eu fiz muitas. Uma que eu fui fazer era do comercial do Ronaldinho. Tinha que chegar às cinco da manhã. O negócio começava às dez. Te davam um lanchezinho que eu chamava de Kit Miséria. Kit Miséria. Uma maçã amassada, assim, de um lado. Aí, uma bisnaguinha que era de queijo e presunto. Eu acho que eles abriam a bisnaguinha e gritavam, Queijo e presunto! Fechava. Fechava. Porque dentro não tinha nada. Aí, cara, o dia inteiro. E aí, o Ronaldo chega... O cara só fazia isso da vida. Ele tinha que chegar lá e fazer o gol. Aí ele começa a me errar o gol. Que isso? Eu fiquei com raiva do Ronaldinho aquele dia. Que ódio, cara. E aí ele falou, pô, Ronaldinho, o que aconteceu? Aí eu... Eu perdi o gol. Perdi o gol? Eu tentei aqui, chutei, mas... Eu fiz muita figuração, muita. Eu firmei ali fazendo figuração muito em Malhação. Era uma gravação de segunda a sexta, no tempo em que Malhação era num shopping. Era esse esse momento que era um shopping. Eu trabalhava no guichê. Fiquei fixo no guichê. E um dia eu vi acontecer com um figurante meu, que às vezes fica um silêncio e a gente se desliga disso. Mas era o silêncio em que o Caio Castro tava aqui pra chorar. A cena de choro em que ele ficava silêncio e puxava o assunto. Ele foi olhar pro fiscal de figuração do outro lado e perguntar sobre o almoço na frente da câmera. O Caio Castro aqui parado, já rolando a cena. Tinha dado ação baixa aí, não viu? Ele virou aqui, ó. Ué, Juninho, que hora é o almoço? Na hora, meu irmão, na hora. Que desespero. Maravilhoso. Não, desesperador, desesperador, mano. Você fez Malhação? Fez Malhação? Fez Malhação? Trabalhou um gigabyte. Não, na minha época era guacamole ainda. Guacamole. Guacamole, amigo. Eu fiz Malhação. Quem era com você ali? Eu fazia par romântico com a Fernanda Souza. Ah, a Fernandinha. Era isso. Muito antes de Tiaguinha, ela já tava interessada. Muito antes, muito antes. Porque o primeiro... Caraca, moleque, foi pra mim. Caraca, moleque. Mas foi maneiro. Malhação eu aprendi muito. Você fez teste? Passou? Como é que foi? Convite direto? Eu fiz um primeiro teste em São Paulo, que era falando lá e tal. E aí o segundo teste já era aqui no Rio, Romeu e Julieta. Pra Malhação? Pra Malhação. Era cotovia mensageira da Aurora e não roxinol. Olha, meu amor, que raias invejosas de luzes separam as nuvens no Oriente Longínquo. Os sírios da noite já se queimaram e o jocum do dia está de pontas de pés no brumoso cimo das montanhas. Preciso partir e viver ou ficar e morrer. Quase! 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 É o que veio! Eu achei incrível! Monti de talento... Maravilha! Obrigado.